Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai começar lembrando daquelas regrinhas, se caso alguém for abrir o microfone para participar da aula, para trazer algum exemplo, sempre lembrando da privacidade do paciente, nunca colocar o nome do paciente, nunca colocar a operadora de saúde, tá? Vocês podem participar à vontade, trazer aí para a gente os exemplos que vocês quiserem trazer, ou as dúvidas que vocês quiserem trazer, mas sempre lembrando aí dessa privacidade, tá bom? Nunca expondo o nome do paciente ou a operadora de saúde, tá certo? Bom, a aula de hoje, ela é fundamental aí, não só por conta da acreditação, né? Mas, principalmente, para vocês poderem se assegurar como profissionais, né? Como que é essa segurança de vocês, dos profissionais de enfermagem aí, no cumprimento das normas para a administração dos fármacos, para a administração dos medicamentos, tá bom? Então, ela é uma aula que começa hoje, vai ser ofertada aí por mim e pela Samanta, eu vou estar falando mais da parte da qualidade da enfermagem, e a Samanta, ela vai estar trazendo aí a parte de fármacos, de compatibilidade medicamentosa, dos riscos que a gente tem na administração desses fármacos, e como que a gente pode se assegurar dentro do cumprimento dessas normas que vão ser apresentadas, tá bom? Bom, o plano de administração de medicamento, ele é um item obrigatório para qualquer certificação, então qualquer empresa que passe por uma certificação de qualidade, é necessário ter um plano de administração de medicamentos, né? Então, para que serve um plano de administração de medicamentos? Para nortear vocês de qual a prática segura para a administração daquele fármaco, para a gente poder evitar aí a administração com iatrogenias, né? Com erros, trazendo complicações para o nosso cliente, ou também trazendo complicações para nós, quanto profissionais, né? Um erro de administração de medicamentos, não é só o paciente que vai sofrer com as consequências daquele erro, né? Desde aí de um mal-estar, uma náusea, um vômito, ou até a perda de um membro, mas sim também o profissional a qual administrou esse medicamento e todos aqueles envolvidos no processo. Então, se eu administro um medicamento errado, sendo técnico de enfermagem, eu vou responder eticamente e legalmente por aquele erro, e eu posso até, então, perder aí o meu direito profissional, perder o meu direito de exercer a minha profissão, tá bom? Então, esse plano de administração de medicamentos, ele é necessário para a gente seguir ele corretamente, passo a passo. É como uma receita de bolo, né? Quando você vai fazer um bolo, se você esquecer a farinha, alguma coisa vai dar errado no final. Se você esquecer o fermento, alguma coisa vai dar errado no final. Então, ele é uma prática, ele precisa, ele é um plano que precisa virar prática na vida de vocês. Que vocês não consigam dar andamento à técnica se vocês não cumprirem qualquer etapa desse plano. Bom, e daí, para começar, a gente vai discutir o que é erro de medicação, né? Qual que é a... Oswaldo, desculpa, desculpa eu te interromper, mas eu não tô com nenhuma... a minha habilitação de co-host não tá funcionando, porque eu não tô conseguindo colocar ninguém pra dentro e nem fechar microfone de quem tá aberto. Vê se eu tô mesmo como host, como co-host. Eu não tô conseguindo dar apoio. A Tininha também pediu pra marcar ela, mas eu não tô, não tenho nenhum comando aqui pra mim. Não, quando eu tento abrir lá, aparecem só quem tá dentro da sala de aula. A Tininha aparece pra você agora? Agora não tem mais ninguém querendo entrar. Tem. Agora eu tô como co-host, Anato. Tá, eu não sei porque que a Dani... É que se eu te colocar como host, cai lá no YouTube, Dani. Não, não, tudo bem, tudo bem. Desculpa, é só porque eu não tô conseguindo fazer... eu não tô conseguindo te ajudar aqui. Mas se a Tininha conseguir lá fazer as funções de co-host... Deixa eu achar a Kelly aqui e eu vou colocar a Kelly Brito. Ah, é que você colocou a Cida Fonseca como co-host. Pode desmarcar, pode desmarcar. Acho que talvez você tenha marcado a Cida e não eu, talvez. Você tá aparecendo como co-host, Dani. É, então, pra mim não aparece nada. É, pra mim não aparece. Mas tá bom. Desculpa, era só pra tentar te ajudar. Ah, e aproveitando, tem a Ivandira, professora da minha escola, tá te assistindo, viu, Oswaldinho? Obrigado. Ivandira Anselmo, lá da escola de Itajubá, tá aí. Legal, bem-vinda. Ô, aula, gente, desculpa, Oswaldo, não vou te interromper mais, não. Eu vou te interromper mais, porque eu tô ouvindo a Ivandira Junta. Oi. Chininha, você tem que fechar o seu aí, porque a gente tá ouvindo o som da sala. Verdade. Bom, então vamos lá. E daí, a definição do que é erro de medicação, né? Quando que a gente entende que aquilo que ocorreu foi um erro de medicação, né? Qual que é aí a definição teórica de erro de medicação? Então, erro de medicação é qualquer evento evitável. Quer dizer, qualquer evento, qualquer erro de medicação, ele pode ser evitável. A gente pode tratar de forma que ele não aconteça. A gente pode traçar esse plano e evitar que ele aconteça. Que, de fato, ou potencialmente, quer dizer, pode levar ao uso inadequado do medicamento. Ele é um erro evitável, ele pode ser evitável e ele pode ser evitado. E que, de fato, ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado do medicamento. O que que tá querendo dizer? Que eu não preciso, necessariamente, ter realizado a medicação errada pra ser considerado um erro de medicação, né? Muita gente acredita assim, ah, ele trocou a medicação, então teve um erro de medicação. Ah, ele administrou a medicação em dose diferente, teve um erro de medicação. Não. O simples fato de eu chegar pra Dani e falar assim, Oi, dona Daniela Fonseca, eu vou ofertar pra senhora o medicamento da pressão, agora à tarde, das duas horas. E ela falar assim pra mim, mas eu não tomo medicamento pra pressão, né? Daí, eu vou falar, ah, não, não, esse medicamento é pra tal coisa, né? Isso já vai trazer um dano pra Daniela. A Daniela, ela já vai começar a não acreditar naquilo que tá sendo feito. Ela vai trazer dúvidas, já houve um dano aí psicológico pra ela, né? Quanto todo tratamento. Então, o medicamento, necessariamente, ele não precisa ter sido ofertado pra ter o erro de medicação. O simples fato de eu não ter a informação necessária, de eu não saber pra que serve aquele medicamento, ou eu ir ofertar aquele medicamento de forma errônea, mesmo que eu não tenha o feito, eu já vou trazer complicações aí pra esse cliente. Isso significa que o uso inadequado pode ou não lesar o paciente. Então, o erro de medicação, ele vai acontecer independente das complicações, independente se foi um NIRMIS, que é um quase erro, ou que tem um dano de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que são as complicações oriundas de um evento, né? Se ele não acontecer nada, se ele for só um quase erro, então eu já considero que houve um erro de medicação, tá? Um atraso na medicação, ele é um erro de medicação, porque eu posso perder o nível cérico daquela dose. Bom, e ele sempre envolve aí o profissional que o atendeu, né? E o paciente, não só o cliente, como muita gente aí às vezes acredita. Bom, existe um trabalho aí da FDA junto com a USP, né? Que traça quais os principais problemas que causam o erro de medicação. O primeiro deles é a falta de informação sobre os pacientes. Então, a falta de leitura daquele cliente, daquele prontuário, né? Você não sabe exatamente o que o cliente tem, né? Você não sabe exatamente para que aquele medicamento serve, que é o segundo item, a falta de conhecimento sobre o medicamento, né? Então, quando você conhece para que serve aquele medicamento, e quando você conhece a terapêutica do seu cliente, quando você conhece o diagnóstico do seu cliente, a possibilidade de erro, ela diminui muito, né? Há violações de regras, deslizes e lapsos de memória. Então, aquela coisa de falta de atenção, né? De estar lá preparando a medicação, muitas vezes, em frente à televisão, ou ouvindo rádio, ou conversando com o familiar, tudo isso pode trazer complicações e provocar um erro de medicação. O erro de transcrição, né? A transcrição, ela tem algumas regras legais para isso, pelo Corém e pelo CFM, que a gente vai ver para frente, mas aquela transcrição médica, muitas vezes, do médico usar o copia e cola na hora de fazer uma prescrição, ou do profissional ir transcrever e errar, ou as falhas na interação com outros serviços. O que quer dizer isso? O médico prescreve uma coisa e a farmácia dispensa outra coisa. Isso também pode provocar um erro. As falhas na conferência das doses, então, o profissional, muitas vezes, confere o nome do fármaco, mas não confere a dose ou a via correta. Problemas relacionadas a bombas e dispositivos de infusão de medicamentos. O profissional não conhece a manipulação da bomba de infusão e administra o fármaco, né? Então, pode trazer também aí excesso ou falta de dosagem. Inadequado monitoramento do cliente, a falta de observação do cliente, das complicações daquela dose após a administração daquele fármaco, né? Conhece o fármaco, sabe quais as complicações, mas não observa essas complicações ao cliente. E o erro de preparo e falta de padronização dos medicamentos, né? Você ter muitos medicamentos com diversos nomes. Então, ah, está prescrito de pirona e vai vários medicamentos genéricos com aquele mesmo nome e o profissional não conhece. Então, vai de pirona, vai outros fármacos que têm o mesmo nome, que têm a mesma formulação, mas não é padronizado. Então, essas são as principais causas aí que podem provocar o erro na administração dos fármacos. E daí, por isso, acontecem tantas notícias como essas, né? Como erros hospitalares são a segunda causa de morte no Brasil. Então, a segunda causa de morte no Brasil, naquela época hoje, talvez a gente esteja em terceiro aí por conta do Covid, né? Mas ele aí traz a representatividade disso, né? Da quantidade de mortes que ocorrem por erros hospitalares. Técnica de enfermagem... Uma pergunta. Oi, Josi. Por exemplo, assim, se o paciente fala assim, ah, é para dar o de pirona e só ter o novalgina. Não é a mesma composição. Tem que dar o de pirona mesmo, né? Não necessariamente. A gente tem... O médico, ele sempre vai estar colocando a prescrição de preferência pelo medicamento padrão da projeto, né? Mas muitas vezes... Então, caso, por exemplo, não tenha o de pirona e a família fala, ah, dá a novalgina. Não dá. É, a novalgina e a de pirona são o mesmo fármaco, né? A novalgina é o nome comercial. A Samanta, na parte dela, ela vai falar muito de medicamento genérico e o medicamento de nome comercial, né? Então, composição, substituição, tudo isso. Mas a novalgina, ela é a de pirona, né? O nome da novalgina, ela é de pirona. Então, eu posso, sim, substituir. Como o Tilenol e Paracetamol. Mas eu preciso ter esse conhecimento, né? Agora, não pode estar, por exemplo, prescrito gotas e eu fazer IM ou fazer EV sem autorização do médico, tá? Então, a gente precisa sempre cumprir, daí sim, a dosagem prescrita, né? E a quantidade prescrita e a solução de tipo prescrita, tá? Então, sempre observando isso. É um medicamento comercial, mas ele é daquela formulação. Então, daí eu posso estar fazendo com a mesma quantidade, a mesma dosagem e tudo isso, tá? Daí tem uma outra notícia aqui, ó. A técnica de enfermagem é presa após erro de medicação e morte de idoso. Daí vem outra. A técnica de enfermagem fala de erro que matou mulher e chora. Desculpe. Adianta pedir... Alguém ou a família, ou tirou alguém da sua família, né? Sucessão de falhas na medicação matam 8 mil pessoas por ano no Brasil, né? Então, assim, é uma quantidade absurda. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender se esses indicadores, eles são verídicos pela falta de notificação, né? E o que é a falta de notificação? Então, quantos desses erros realmente eles são citados? Eles são computados? Muitas vezes esses erros só aparecem quando ocorre a morte de um paciente, né? E daí aquela instituição não conseguiu de forma, ou aquele médico, ou aquela equipe, não conseguiu aquele profissional, não conseguiu omitir aquela ocorrência, né? E são criminosos, tá? Então, o erro de medicação não importa o nível desse erro, né? Se ele foi um quase erro ou ele teve um evento de sentinela ou houve a morte do cliente, ele precisa ser notificado, isso em qualquer instituição de saúde. Todas as instituições de saúde, elas precisam ter esse indicador de erro de medicação, né? Até para poder traçar e compreender os principais erros. É um erro de processo? É um erro de falta de planejamento? É um erro de falta de monitoramento? É um erro de gestão? Então, precisa-se entender qual que é a principal causa desses erros. E não só tratar quando ocorre um evento de sentinela, né? Ocorre a morte aí de um paciente, porque daí já é tarde demais. Bom, aqui a gente tem as etapas de que um erro pode acontecer, né? Então, ele pode acontecer aqui na prescrição médica, né? Na execução da prescrição. Então, esse médico, ele pode errar o fármaco que ele queria prescrever. Ele pode errar a dosagem. Ele pode errar a prescrição, o horário, né? Ele pode, o enfermeiro, ele pode errar o aprazamento e causar o erro. Depois, pode acontecer esse erro na dispensação desse fármaco pelo serviço da farmácia, né? Então, a farmácia pode ter lá uma de pirona e liberar um paracetamol, ou pode ter lá um xarelto numa miligramagem e distribuir um xarelto em outra miligramagem, ou um NACL no lugar do KCL, etc. E pode ter esse erro da dispensação. Pode ter um erro no armazenamento desses fármacos. Então, lá na residência, por que o Oswaldo é tão chato quando ele vai nas casas e pergunta e questiona vocês sobre o armazenamento desses medicamentos, né? Se esse medicamento está armazenado corretamente, se não foi tirado da embalagem original, se contém o número de lote e validade desse medicamento, se não está no lugar úmido, se o medicamento psicotrópico está separado do medicamento de uso não especial, né? Se o termolábio não está na porta da geladeira e sim no local certo de ser colocado um medicamento que deve ser armazenado em geladeira. Então, o armazenamento também provoca esse erro. E a administração, né? E sempre que a gente tem um erro na administração do fármaco, muitas pessoas não consideram essas outras etapas, né? Que pode ter tido um erro na prescrição, na dispensação, no armazenamento. E sim, sempre a responsabilidade, ela vai cair diretamente para aquele profissional que administrou aquele fármaco, né? Por quê? Porque o próprio Corém, ele diz que o profissional a qual está administrando o fármaco, ele é responsável por isso e ele precisa conhecer a ação da droga, ele precisa conhecer os efeitos colaterais da medicação a qual ele está infundindo, né? O profissional precisa conhecer o diagnóstico do paciente a qual ele assiste, né? Então, sempre, ah, houve o erro da prescrição, mas aquele profissional não conhece a medicação que está administrando, né? O médico, ele é co-participante. Houve o erro da dispensação, mas aquele profissional não leu a prescrição como ela estava e não observou todos os primeiros cinco certos lá de antigamente, né? Medicamento, dose, via e hora e o paciente. O armazenamento desse medicamento, como que esse profissional dia a dia na residência não está observando aonde esse medicamento está sendo armazenado e guardado e da forma como ele está sendo armazenado para evitar esse erro, até que venha a administração. Então, quando a gente fala lá, que a gente já comentou bastante dessa metodologia do queijo suíço, né? Da gente traçar bloqueios para evitar que um dano aconteça, né? A gente pode ter o erro em qualquer etapa desse processo, a gente pode evitar, sim, na prescrição médica, né? O erro da via, da dose, da frequência, a medicação prescrita, o médico está atento a isso, a dispensação desse fármaco, né? O erro no envio do medicamento da farmácia para a enfermaria ou para a residência do paciente, o armazenamento, onde estão guardadas as medicações e a administração. O profissional não conferir aí os nove certos que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu admitir aqui, a Tina já pegou. Vamos lá. Bom, e daí vem os nove certos, né? Esses nove certos, pessoal, eles são os nove certos do Guia de Preparo e Administração de Medicamentos efetuado aí pelo Corém, desde 2017, tá? Então, se vocês procurarem esse documento na internet, ele tem disponível, ele tem disponível também lá dentro da nossa página da intranet, lá no Time Projeto, então, esse manual do Corém, além da nossa instrução de trabalho da Prática Segura de Administração de Medicamentos, tá? Então, também lá a gente tem a forma correta de cumprir esses nove certos. Antigamente, a gente falava muito dos cinco certos, que era paciente, medicamento, hora, via e dose certa. E desde 2017, a gente começou a falar, então, dos nove certos, que é o paciente, o medicamento, a compatibilidade desse medicamento, a orientação ao paciente, o direito de recusa do paciente, a anotação correta, a dose, a via e a hora certa, que compreendem todo o processo de uma medicação segura. Então, agora, a gente vai discutir cada item desses e o que a Projeto, ela tem feito, para quê? Para que você, aí dentro da residência, para você que faz a prescrição médica, para você que administra ou que apraza esse fármaco, consiga evitar esse erro e trazer o dano, e evitar o dano, né? Ao cliente ou, então, aí, ao profissional a qual administrou, que vai sofrer essas consequências. Bom, a primeira coisa que a gente precisa garantir na administração do fármaco é se aquele medicamento, ele está sendo feito para a pessoa certa, né? Que é a meta 1 de segurança do paciente pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem as seis metas de segurança do paciente e a meta 1, ela é sempre identificar corretamente o paciente ao qual a gente está assistindo e também promover a ele a medicação ou o procedimento correto, né? Então, vocês recebem essa prescrição do medicamento na casa e, muitas vezes, essa medicação, ela já vem com o fármaco, né? A qual vai ser administrado. Ou não tem uma prescrição, mas tem uma solicitação de um procedimento, de uma coleta de exames ou um receituário desse paciente, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é sempre conferir a meta 1. E o que é meta 1, né? Quando eu estou na auditoria, sempre pergunto, né? Qual que é a meta 1? Onde está a meta 1? Por quê? Porque isso precisa ser conhecido por todos. E a meta 1, dentro da projeto, a gente considera o nome completo e a data de nascimento desse cliente. Por isso que, em todos os impressos, se você olhar no prontuário, quando tiver o nome do paciente, vai ter a data de nascimento junto. Sempre que houver a etiqueta do paciente, vai estar lá, nome e data de nascimento junto. Então, a gente sempre vai conferir o nome completo. Por que conferir o nome completo, Oswaldo? Por quê? Porque pode ter vários José Maria da Silva dentro da home care, dentro da instituição que você trabalha. Então, eu posso ter pacientes homônimos, pacientes com o mesmo nome. E a data de nascimento, ela é muito mais difícil o paciente ter o mesmo nome e a mesma data de nascimento. Então, isso vai diminuir aí a possibilidade de erro. E, claro, se internar uma pessoa com o mesmo nome, com a mesma data de nascimento, daí isso a gente vai ter que fazer um alerta, a qualidade vai identificar isso prontamente, os enfermeiros vão identificar isso prontamente, e daí sim a gente vai dividir quanto a profissionais. Não vai ter o mesmo profissional cuidando daquela casa. Dentro da farmácia, não vai ser o mesmo profissional que vai dividir aquele fármaco, não vai ser o mesmo médico que vai atender aquele cliente. Tudo aí para a gente conseguir separar esses clientes homônimos. Então, conferir o nome completo e a data de nascimento é fundamental. E é também fundamental porque muitas vezes o profissional, quando ele pega a prescrição, ele não lê o nome e a data de nascimento. E aquela prescrição, ela pode ter sido enviada por engano, pode ter sido dispensada errada para aquela residência e ter chego lá junto com os fármacos, junto com a medicação. Então, isso é um perigo enorme, porque se você seguir só a prescrição, sem conferir o nome desse paciente, sem conferir se o paciente é certo, além de você estar administrando a medicação errada no paciente errado, você vai fazer uma prescrição inteira errada no seu período ou no dia, até que um profissional entenda que é necessário ler lá o nome completo desse paciente. E daí você vai ser, lógico, você vai sofrer as consequências, não só você, mas todos os envolvidos nesse processo, quem dispensou e tudo mais, por um erro de medicação que pode, sim, levar à morte desse paciente. Bom, então, sempre que você receber uma prescrição médica na residência, isso acontece a cada 15 dias, ou quando muda a prescrição, ou se você receber uma solicitação de exames, você vai confirmar o nome e a data de nascimento, com quem? Com o familiar mais próximo, com o responsável ou com o cuidador daquele paciente. E você vai elaborar uma anotação dentro da sua anotação de enfermagem. Isso garante que você recebeu aquela prescrição e que você começou a cumprir aquela prescrição. Então, você vai colocar recebo prescrição médica, referente às datas de 10 a 16, ou 10 lá de 2018, composta de uma folha assinada pela doutora Márcia Brandão. Então, confirmo com o nome e data de nascimento da senhora Francisca, esposa do paciente. E daí eu estou identificando essa prescrição. Eu coloquei a data, eu coloquei quem foi o médico que assinou, eu coloquei a quantidade de folhas e o nome daquela pessoa que confirmou comigo que aquele é o paciente certo, que aquele é o nome completo e a data de nascimento daquele paciente. Porque se eu confirmar só o nome e não olhar a data de nascimento, eu posso estar cometendo um erro também. Bom, e daí, isso vai aumentar a minha quantidade de anotações? Essa é uma anotação de quem receber a cada 15 dias. Ou quando você receber uma medicação, uma medicação extra, uma prescrição extra ou um receituário, que isso é muito raro. Então, assim, é para a sua segurança. Pense nisso como a sua segurança para poder cumprir aquela prescrição como um todo. Bom, a segunda fase desse cumprimento, de encontrar se você está fazendo essa medicação certa, então a gente falou lá do paciente certo, agora eu preciso confirmar essa medicação, se é a medicação correta. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu posso ler a prescrição quanto ao horário e depois olhar o que está escrito aqui? Nunca, né? Tem gente que vai lá, ah, o que eu tenho que fazer no meu horário e seguir aqui? Se houver um erro de aprazamento ou se essa medicação, por exemplo, essa aqui que é se necessário, ela não está aprazada ou aqui, ah, ela está de seis em seis horas, vai, e o enfermeiro não aprazou, você vai deixar de realizar aquela medicação, né? Então, aqui, é uma medicação se necessário, ela não precisa estar aprazada. Por quê? Porque o profissional a qual assiste o paciente vai estar lendo todos os itens dessa prescrição dia a dia, né? E muitas vezes essa medicação mudou e o profissional não se atentou a essa mudança e continua fazendo a dosagem do fármaco anterior ou nem percebe que aquela medicação foi suspensa, né? E daí, se aquela medicação que você está administrando não estiver em prescrição médica e aquele paciente sofrer qualquer problema, qualquer consequência referente àquela medicação, você vai responder sozinho por isso. Por quê? Porque você está em exercício ilegal da sua profissão. O profissional de enfermagem, ele cumpre prescrição médica e prescrição de enfermagem. Tudo que está fora da prescrição médica só pode ser feito em situações de emergência com ordem verbal médica e depois transcrita e assinada imediatamente, né? Não existe uma outra forma. Ah, eu vou prolongar a prescrição mais um dia porque o médico não veio prescrever, né? Ah, eu vou fazer o médico mandou por ordem verbal por telefone. Não, não é uma emergência. O médico, ele precisa mandar aquela prescrição para você poder executar aquela medicação, tá? Então, você vai primeiro confirmar o rótulo da medicação a pegar a embalagem, né? Eu li aqui, ó, Carvedilol, né? Então, eu vou fazer os três cheques. Carvedilol, 3.125 miligramas. Olha a embalagem. Ah, é um Carvedilol com essa miligramagem. Tá certo. Eu vou sempre fazer isso, né? Quando eu pego o frasco, antes de administrar, eu confirmo novamente esse frasco e antes de guardar ou descartar esse medicamento, eu preciso observar aí o nome e a dosagem desse medicamento para ter certeza que eu estou fazendo o medicamento certo. Aí eu trago aqui, pessoal, um achado da pesquisa, da auditoria que eu faço nas casas, né? Sem identificar o profissional ou o paciente, mas aqui, olha, pessoal, tem essa medicação e para facilitar, não sei porquê, né? Cortaram essa medicação em vários cubinhos, né? Deixaram numa embalagem e está vendo que a embalagem está cortada também? Essa embalagem não estava identificada, tinham tirado o nome do medicamento e com isso, quando tiraram a tampa, tiraram também a data de validade e o lote desse medicamento. Alguém tem coragem de administrar esse fármaco? Quem é o profissional daqui, né? Pode abrir o som, eu vou dar um prêmio, se tiver coragem de administrar isso, né? Um prêmio de cassação do Corém. Por quê? Não existe aqui, pessoal, não existe o nome da droga, não existe a miligramagem da droga. A gente não tem a data de validade aqui, por um acaso tem, né? Mas depois que usar esse invólucro aqui também não vai ter mais a validade, não tem o número de lote. Se esse paciente desenvolver uma síndrome de Steve Johnson e o hospital que receber, ele pedir os medicamentos e o lote dos medicamentos para abrir uma farmacovigilância daquele paciente, você não vai ter, né? Então aqui, pessoal, a gente não pode confiar na aparência do medicamento. Esse medicamento, ele pode ser trocado, né? Ou pode cair um cortadinho do outro frasco aqui dentro e você fazer a medicação porque você está acreditando na cor da embalagem, né? Então os medicamentos, eles precisam ser mantidos em embalagem original, contendo sempre data e o número do lote para a gente poder identificar esse fármaco se houver qualquer ocorrência. Bom, daí a gente tem também os medicamentos que são saúde-alike e look-alike, né? Nas provas que a gente fez na projeto, lá no... Quando a gente estava em treinamento presencial e a gente fez o jogo da segurança do paciente, a gente já tinha ofertado a aula sobre saúde-alike e look-alike, né? E muita gente não sabia sobre isso, o que significava isso. E hoje, na prova da projeto, a gente, muitos profissionais quando vão fazer a nossa prova, tem uma das provas que tem essa pergunta. E no mercado, muitas pessoas não conhecem ainda o que é saúde-alike e look-alike, né? E saúde-alike são aquelas medicações que têm o som parecido, tá? E look-alike são aquelas medicações que têm a grafia ou a embalagem parecida, tá? Então, são medicações que muitas vezes elas confundem a gente pelo som ou elas confundem a gente pelo nome. E daí você vai lá, eu vou fazer uma cefriaxona, eu vou fazer uma cefitriaxona, né? E daí você não presta atenção em toda a palavra da dose da medicação e acaba realizando uma medicação errada. ou olha o frasco da insulina regular e o frasco da insulina NPH e a embalagem que é dispensada pelo Ministério da Saúde hoje, que são praticamente idênticas, né? E daí, quando o profissional olha, ele não repara que uma tem uma coloração incolor e a outra tem uma coloração leitosa e que na embalagem está escrito insulina NPH, insulina R, insulina regular e eu não posso ir nem pela aparência da NPH ser leitosa porque o profissional às vezes na diluição se acabar o paciente acabar diluindo a insulina NPH junto com a regular acaba contaminando a regular e a regular vai ficar com aquela aparência leitosa, né? Então eu preciso garantir que aquela embalagem ela esteja em perfeito estado, que aquele rótulo ela esteja em perfeito estado, tá? Bom, e daí o que que a gente faz na projeto pra identificar esses medicamentos de aparência idêntica ou parecida, né? Idêntica não, mas parecida, então lá insulina NPH e insulina regular que eu falei, né? Aqui a petidina, o tramadon, né? Eles têm a mesma aparência aqui, são muito parecidos, fenobarbital, a fenitoína, né? E outros colírios, eles são muito parecidos na embalagem e podem ser confundidos na administração. Então a gente coloca essa bolinha azul, tá? Pra chamar atenção de vocês que existem medicamentos com embalagens parecidas, então a insulina regular, a insulina NPH, elas vão ter essa bolinha azul, então sempre que você estiver prestando atendimento a um cliente da projeto e olhar essa bolinha azul, lembre-se, né? Eu preciso reforçar essa atenção, porque em algum momento pode haver a dispensação errada, pode haver o paciente pode estar tomando essas duas medicações, né? E daí eu posso me confundir também e administrar esse medicamento erroneamente, tá? Então atentem-se a essas bolinhas azuis. A gente tem uns outros tipos de identificação também que a gente vai falar aqui na aula daqui a pouco. aqui eu trouxe uma brincadeira, vamos ler rapidamente todo mundo junto aí, eu sei que vocês não vão ler comigo, mas eu vou ler aqui, ó, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo, o resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Agora, todo mundo conseguiu ler junto comigo, provavelmente, né? E pode ter algumas pessoas que não perceberam que está cheio de erros aí, de troca de letrinhas, né? Então, está lá, não está escrito de acordo com uma pesquisa, olha essa pesquisa como está escrita, universidade como está escrita, inglesa como está escrita, só que isso a gente lê no automático, poucas pessoas percebem às vezes que realmente não é aquilo que está escrito, ou que percebe que tem uma diferença na linguagem, mas acredita que está sendo, está certo, né? E isso pode acontecer na prescrição médica, pode ter um erro na prescrição médica, ou pode ter uma medicação cefriaxona ou cefriaxona, né? Um tezinho lá no meio e outros exemplos que a gente vai dar daqui a pouco, e a pessoa acreditar que aquilo foi um erro de digitação, né? E fazer a medicação errada. E daí a gente tem uma lista de todos os medicamentos da Projeto, e isso está publicado também dentro do nosso site, que falam desses medicamentos que tem sound alike ou look alike, que tem grafia ou som parecido. O aciclovir com o ganciclovir, azateoprina com azitromicina, betametasona com dexametasona, são medicamentos muitas vezes parecidos nessa questão da comunicação, de quando eu estou falando a prednisolona com a prednisona, tá? Então, são medicamentos que muitas vezes eles podem ser aí confundidos, então, sempre, né? Confirmem exatamente o nome do fármaco com a prescrição médica. Bom, quando eu falo lá que todo erro ele deve ser notificado, a Samanta na próxima aula, ela vai reforçar muito essa questão da compatibilidade do medicamento, né? Quando o medicamento ele causa a perda de um efeito de outro fármaco e quando que aquele medicamento ele também pode potencializar aquele efeito do outro fármaco, né? Então, não importa, você deu um omeprazol, né? Porque o paciente estava tomando omeprazol e aquele paciente deixou de tomar o omeprazol, você não olhou na prescrição, ele parou, foi suspenso aquele omeprazol, você precisa comunicar ao enfermeiro. Por quê? Porque o omeprazol ele corta o efeito de alguns anticoagulantes. E se aquele paciente ele teve um AVC ou se aquele paciente ele tem um risco de trombo e aquele medicamento não está sendo ofertado, né? Esse paciente ele pode desenvolver essa complicação por conta de um medicamento que foi administrado erroneamente, que o profissional muitas vezes acredita que não vai trazer consequência nenhuma, tá? Bom, faltam 10 minutos, eu vou abrir para perguntas, a gente vai continuar depois, na próxima aula a Samanta ela vai trazer a compatibilidade medicamentosa, ela vai falar sobre sinergismo, antagonismo, medicamentos genéricos, medicamentos similares e uma demanda de coisas enormes que ele entra bem aqui, né? Então a gente já falou agora de paciente certo, medicamento certo e agora a Samanta vai falar de compatibilidade de medicamentos. E daí depois eu vou continuar falando dos outros itens mais rapidamente, né? Com uma demanda de ações aí que a Projeto executa na orientação do cliente, no direito de recusar esse medicamento, na forma de anotação, como que é uma anotação segura para o profissional, na dose, então a gente vai fazer alguns cálculos rapidamente aqui também para a gente entender algumas prescrições, na via, quais os cuidados na administração de cada via, então de todas as vias de administração padronizadas dentro da Projeto, qual o cuidado que eu, profissional, preciso ter e também quanto ao horário, nível sérico, perda de função do fármaco e o armazenamento desses medicamentos como eu preciso promover. Tá bom, pessoal? Então, hoje na aula foi isso e agora eu vou abrir para perguntas, não sei se alguém aqui tem alguma pergunta, é só abrir o som ou lançar lá no chat ou lançar também no YouTube e a gente vai estar respondendo aí para vocês. Alguém? Alguma pergunta? Josi? A Josi sempre tem pergunta. Não? Nada, nada, nada? Deixa eu olhar aqui no YouTube. Tina quer fazer alguma observação? Não, Oswaldo, não vou, me abstenho de observação no momento. Tá ok, então, pessoal. Bom, então, obrigado, né? Essa aula, ela é programada para a gente fazê-la em 50 minutos, em três encontros, para não sobrecarregar a tarde de vocês, os nossos enfermeiros na base também, né? Que estão lá, tá? Então, até quarta-feira que vem, Dani, não sei se quer considerar alguma coisa. Quero só lembrar todo mundo de que isso, tudo que foi dito aqui hoje é uma proteção ao paciente, mas uma proteção para nós também enquanto profissionais, isso é muito mais para um exercício legal da profissão para nos trazer mais qualidade e segurança na assistência e de que é necessário de que a gente faça essa sequência dessas três aulas porque senão ficam faltando informações. Tá, gente? Obrigado pela presença de vocês, agradeço e quarta que vem estaremos juntas aqui mais uma vez. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até quarta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí